Nessa estrada que passo, vou cruzando os caminhos Contemplando a vida, que me faz tão feliz Vou pensando na vida, muito bela pra nós Vou andando feliz, desejando você Eu só quero você, minha vida é paixão Meu amor, meu tesouro, quero seu coração Nosso amor é tão bom, é gostoso demais Todo dia te amando, eu só quero você Nessa estrada que passo, caminhava sozinho Encontrei meu benzinho, só querendo viver Nosso amor é tão grande, é gostoso demais Todo dia te amando, eu só quero você 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 Eu só quero você Todo dia te amando, eu só quero você Todo dia te amando, eu só quero você